Fala galera, e aí tudo certo? Bom, eu tenho essa TV da AOC O modelo dela é o LE42D5520 Ela tá com 3 dias Que tá com problema, sai o som Mas não sai imagem alguma Quando eu desligo ela e ligo Às vezes aparece o símbolo da AOC E recorrente a isso, ela vem aparecer a imagem E não sai, eita não, aparece imagem também E sai o áudio novamente Outras vezes eu ligo ela novamente E aparece o símbolo da AOC Mas não sai imagem Ontem mesmo apareceu a imagem a noite toda Eu desliguei ela, liguei novamente Apareceu tudo tranquilo E já agora não tá aparecendo mais nada Viu só? Eu tentei ligar ela agora Apareceu rapidinho o símbolo da AOC E fica assim, desse jeito Só que o que foi que aconteceu? Eu fiz um teste Eu vi um comentário na internet Avisando que Podia ser um problema no LED da TV Ou nos capacitores Porque Acontece muito Isso é muito recorrente nessas TVs De LED Mas o que que acontece? Eu coloquei aqui o Você coloca aqui Olha só Se eu der um Colocar a imagem aqui Do flash do celular Eu vejo que tá aparecendo imagem na TV Olha só O telecine aqui O símbolo da telecine Eu coloco aqui tudo Aparece perfeitamente Então É como se fosse algo na tela No LED Ou no capacitor Alguém sabe dizer aí? Alguém sabe me dar essa dica aí De como resolver isso? Um abraço Muito obrigado Obrigado Obrigado